Logo nas primeiras horas da manhã, Marcos veio aproveitar os serviços ofertados. Durante quatro meses, ele esteve em situação de rua e agora resolveu recomeçar. Facilita muito, a gente tem uma oportunidade mais fácil de conseguir nossa documentação. No meu caso, é a Cisdão de Nascimento. Assim como ele, outras pessoas também vieram aproveitar mais uma edição da Semana Nacional do Registre-se. A ação acontece simultaneamente em todo o país e o foco principal é trazer de volta a dignidade e a cidadania para as populações mais vulneráveis. É a busca pelo registro das pessoas para que assim seja solicitada a segunda via de suas certidões, seja de nascimento, seja de casamento. Isso da parte do registro civil. Em paralelo, temos órgãos parceiros também, como a Receita Federal, que vai estar atualizando a questão do CPF, o Instituto de Identificação também com a emissão da RG, carteira agora unificada. A iniciativa conta com o apoio de diversas instituições, que se somam à causa com o objetivo maior, transformar a vida de quem mais precisa. A gente devolve a visibilidade, como a Corregedora já falou, a essas pessoas. A gente se torna visível para eles, para que eles saibam que nós estamos aqui para ajudá-los, para propiciar esse retorno à cidadania. Muitas dessas pessoas já foram atendidas no ano passado, novamente serão atendidas devido à situação que eles vivem de não ter moradia fixa, não ter onde guardar seus documentos. No ano passado, mais de 120 certidões foram emitidas durante a ação. Esse ano, a expectativa é ampliar os atendimentos. Fornecer a cidadania, a dignidade, essas pessoas com acesso à documentação básica e assim vários benefícios sociais, programas do governo, elas também possam acessar. No ano passado, a gente emitimos mais de 120 certidões. Esse ano, eu já não tenho o quantitativo, porque assim, é um público ainda mais restrito, que não é a realidade do estado, digamos, de Sergipe, né? Nós não temos essa população indígena, a população dos pré-ingressos, dos encarcerados. Há um diálogo permanente, onde toda vez que há necessidade dessa certidão, eles entram em contato com os cartórios. Mas assim, a gente tem uma boa expectativa de que chegue igual ou maior do que o ano passado. Entre os serviços ofertados, o cidadão pode ter acesso à segunda via de certidões de nascimento, casamento, além do RG e consultas com órgãos federais. Os serviços seguem sendo ofertados até a próxima sexta-feira, dia 17 de maio, nos fóruns integrados 4, no bairro Santa Maria.